Olá meus irmãos, minhas irmãs, tá aqui o programa Linguagem do Corpo de novo com vocês, sempre em nome de Deus. E eu quero agradecer a todos vocês, porque nós somos uma grande família. Há muito tempo eu pedi para que vocês também colaborassem de responder questões ali nos comentários, para aqueles irmãos e irmãs sofredores, que às vezes não dá tempo de eu responder. E vocês que estudam já, ou que fazem curso comigo, ou que já ouviram vários programas meus, e até leram meus livros, sabem responder com perfeição. Então, nossa, eu tenho visto aqui vocês responderem com tanta paciência, com muito amor, sejam sempre amorosos. É isso que está valendo a pena o nosso programa, porque nós somos uma grande corrente, nós somos uma grande família mundial. Então eu agradeço vocês, respondam sem medo. Claro que eu vou tentar responder tudo que eu puder, mas aquele que precisa de uma emergência agora, ajuda, dá um conforto, dá uma dica de alguma coisa boa que a pessoa possa viver melhor por dentro. Tá bom? Vamos lá então, gente, vamos continuar aqui. Nós vamos começar pela Ana Paula, a querida Ana Paula. Ela fala que a filhinha dela, de dois anos e dez meses, e seu filho, de seis anos e dez meses, estão com piolho. Sei que vocês que estão ouvindo o programa agora, que já estão com uma bagagem muito boa na linguagem do corpo, já estão matando a charada, né? Lembra? Crianças de zero até sete anos e meio, estão representando no corpinho delas, no corpo e na alma, a ressonância do interior da mãe. E sete e meio a quatorze e meio, a ressonância do pai ou do padrasto. Então veja, Ana, querida, o piolho, a lêndia, representa o quê? Claro, na cabeça, tudo que é invasão na cabeça, piolho, caspa, seborréia, seja o que for, significa rejeitar aquele que invade, rejeitar uma autoridade, um superior que vem com grande poder, autoridade ou controle sobre seus pensamentos e suas ações. Então aqui você já está demonstrando que estão invadindo seus filhos, o piolho, a lêndia, porque você precisa mudar, viu irmã? Você precisa ser cabeça fresca e ter paciência de conversar, seja com quem for, seja marido, pai, patrão, patroa, seja quem for que tem alto poder sobre você, até um filho mais velho, acho que não, né, que você tem filhos pequenos, mas quem será que já há um tempo está invadindo a sua privacidade e tentando modificar a sua forma de ser? Veja, ninguém tem o direito de apontar o dedo na cara de ninguém e dizer, você está errado, você está certo, porque o que é certo para um é errado para o outro, né? Claro que o certo é aquele que não prejudica ninguém e nem a si mesmo, vamos dizer que o certo tem um padrão, né? E o errado é aquele que incomoda as pessoas e também pode produzir malefícios para si mesmo, então tá, não é legal diante do grande Deus. Então a gente sabe que uma pessoa que se permite ser invadida é porque ela não consegue conversar calmamente, ter um argumento inteligente para dizer, eu te compreendo, mas eu não gosto disso, sei que você não gosta daquilo, precisamos conversar nos harmonizar e não sempre ter que ter razão, quem tem razão sempre não tem nada para oferecer ao outro e também não consegue aprender nada que vem do outro, nem pela dor nem pelo amor, né? Então Ana, para que seus filhos se curem em nome dos seus filhos, para que as lêndias, elas se afastem dos cabelinhos dos seus filhos e de você também, tá na hora de você ver, refletir, até fazer uma terapia se for preciso com psicólogo, com psicanalista, né? Para você ver quem é que você permite há tanto tempo que invade você e que você não consegue dizer, olha, basta, né? Vamos conversar, sei que não tá bom para você, não tá bom para mim, eu não gostaria disso, sei que você não gostaria daquilo, vamos tentar achar um ponto comum, conversar, se for com o marido, sabe, eu acho que os casais um dia vão evoluir eu tenho esperança que todos os casais do planeta vão entender o que são as duas polaridades, o yin e o yang, o equilíbrio aquilo que nós trazemos da nossa educação, de ter visto uma forma de educação, uma forma de relacionamento do nosso pai e da nossa mãe é que nos faz repetir os erros deles, ou até as qualidades deles, então, nos falta mais referências então, nesse caso de estar com lêndia, mostra que você, Aninha, você não está conseguindo se colocar, né? Brigar, xingar, deixar de falar, fugir, não é se colocar se colocar a ter maturidade emocional, não extrapolar, saber escutar e saber falar na hora certa dizendo quero, não quero, gosto, não gosto e tentar fazer um novo planejamento para mudar de vida porque vocês estão sendo invadidos e você se curando por dentro, seus filhos se curam automaticamente você quer ver uma comprovação? você me diz também que tem o ciclo menstrual com a tensão pré-menstrual porque não é toda mulher que menstrua que tem a tensão pré-menstrual, TPM TPM é para as mulheres que estão muito macho, vamos dizer aquelas que são yangues, que dominam no mês, controlam tudo, protegem tudo se preocupa com tudo, então elas desenvolvem a TPM a tensão pré-menstrual dor de cabeça, o que é dor de cabeça? é se sentir invadido desde a infância não deixaram você ser você não tiveram conversas com você para explicar o que é errado, o que é certo olha só, veja que você está repetindo isso na sua vida adulta com alguém ou com muitas pessoas fluxo alto com coágulos na menstruação já está mostrando, sinto muito, que você não se sente feliz no amor a culpa é do homem? não, né? eu também não sei como que é o seu relacionamento com ele mas aqui já está mostrando que você tem algo mal resolvido no seu coraçãozinho de criança lá dentro e que pode não estar na sua consciência pode ser que você tenha esquecido um problema mal resolvido com seu papai pode ter acontecido alguma coisa que você teve que tomar o lugar dele olha só que loucura não sei se papai morreu cedo, se ele era alcoólatra, autoritário, trair a mamãe não sei eu só sei que aqui, pelos sintomas que você está me passando mostra que você é uma mulher que precisa voltar a ter o seu feminino o feminino, ele é muito forte tem muita mulher que se engana quanto a ser feminina, né? o feminino é poderoso, é independente e o segredo do feminino é a paciência ela abre todas as portas e consegue reparar todos os seus próprios erros e até entrar em harmonia com as pessoas através do feminino porque o masculino interno da mulher, ele só sabe brigar ele só sabe comandar, ter desavenças ou se tornar sobrecarregada ao ponto de carregar tudo nas costas e rejeitar os homens como se os homens não fossem tão fortes pra você eles não fossem tão importantes e amados por você por causa da imagem que você trouxe do seu papai, né? se você tem algum marido, então provavelmente você está tentando comandar que tal vocês comandarem juntos? que tal você tentar, você está ouvindo o programa para aprender, certo? se seu marido não está ouvindo o programa então converse amorosamente com ele dê mais razão a ele, porque eu vou dizer umas coisas pras mulheres agora podem até dizer que os homens não buscam a espiritualidade eu posso dizer que é mentira, isso não é verdade os homens têm muito mais intuição quando eles estão calmos do que a mulher eu sempre escutei a intuição masculina eles sabem muito bem o que é certo e o que é errado mas pela criação antiga, milhares de anos guerras romanas, greco-romanas os homens foram sendo criados a serem machistas, não amarem para poder vencer a guerra tudo tem uma história mas o homem, lá no fundo, eles são delicados claro que tem os homens aberrações os homens que estão doentes da alma e que fazem coisas horrorosas contra as mulheres eles precisam ser tratados mas normalmente o homem ele é dobrado facilmente pelo carinho, pelo amor e pela bondade de uma mulher não pense que o sexo é o poder da mulher o sexo não tem qualquer poder sobre um homem sabe por quê? porque qualquer mulher em qualquer lugar pode dar o sexo para o homem mas a bondade, a paciência, o carinho, o sorriso, a alegria, o aconchego isso é raro isso é da mulher verdadeira e pelo jeito aqui, está faltando você ser essa menina gostosa de novo faz a oração do perdão que está no meu site um dia para o papai e o outro dia para a mamãe 90 dias no total põe no calendário para não se sabotar tenta se comprometer com essa oração um dia para o papai e o outro dia para a mamãe intercalando e somando no total 90 dias que é o ciclo regenerativo da psique que são os 3 meses faz isso você vai ver como a sua menstruação vai se transformar numa coisa harmoniosa os piolhos vão desaparecer e você vai ter muito mais paz tranquilidade e saúde claro, prosperidade financeira também porque aqui mostra que a tua prosperidade financeira está escassa porque os problemas que eu vejo aqui é com o papai e quem tem problema mal resolvido com o papai no inconsciente dificilmente tem grande prosperidade financeira tá bom? então boa sorte Ana Paula que Deus te abençoe, viu? vamos lá gente, nós temos aqui a Isabel querida Isabel ela pergunta o que são nódulos nos pulmões eu já fiz muitos programas sobre os pulmões mas eu acho que sempre vale a pena falar deles os pulmões eles são órgãos duplos representando duas polaridades yin e yang o pulmão direito representa a mamãe e a esposa o pulmão esquerdo representa o papai ou marido o coração ele fica bem no meio dos pulmões representando o amor conjugal então todas as pessoas que tem problemas pulmonares por vírus, bactérias, doenças que for até porque dizem que porque fuma e tudo significa que não está feliz no amor tem uma tristeza profunda no relacionamento amoroso muita gente fala ah, pulmão representa tristeza mas pela linguagem do corpo a gente tem que acrescentar porque por exemplo, problema no sangue também é tristeza então os pulmões representam que tipo de tristeza? tristeza no relacionamento amoroso especificamente se você não tem relacionamento amoroso você pode estar tendo uma crise emocional ou ser durona demais nódulos é pessoa durona nas opiniões em relação ao cônjuge ou em relação ao ex ou em relação a papai e mamãe que representam o casal pra gente que são os modelos de casal nódulos, cistos tudo que é bolinha, vamos dizer esses nódulosinhos e no pulmão representa que a sua tristeza insiste porque você não muda de opinião precisa ser maleável porque, vamos olhar pela lei do universo semelhante atrai semelhante ninguém namora ou casa com a pessoa errada claro, se o karma da pessoa está ruim ela vai encontrar alguém da mesma frequência se a pessoa está vibrando numa frequência de amor, alegria e perdão vai encontrar, na verdade vai demorar pra encontrar é, presta atenção pessoa que está de bem consigo mesma pode estar sozinha o tempo que for ela sente paz ela sente alegria ela se divide com os amigos ou consigo mesma dentro de casa com seus animais com gente amiga e claro que vai atrair alguém de uma vibração muito alta de amor e não vai precisar ficar batendo na mesma tecla o que que é nódulo? bater sempre na mesma tecla brigar, insistir se queixar o tempo todo da conduta errada do cônjuge que tal, Isabel você começar a usar os três antídotos que cura qualquer coisa do pulmão esses três antídotos eles curam qualquer doença do pulmão tá? na época da pandemia eu orientei muita gente que acabou saindo do hospital se curando completamente e é tão simples mas ao mesmo tempo tão difícil que eu vou pedir três coisas elogiar agradecer e ver o lado bom do cônjuge do ex do papai e da mamãe se você não consegue ver o lado bom pode estar acontecendo uma projeção da sua parte da sua parte negativa que você nega em você está atirando em cima do outro vendo no outro e não vendo em si mesma né? então Isabel tá na hora de você tentar lembrar com sacrifício ou não não importa o que te aconteceu levanta a cabeça não importa se tiveram coisas terríveis na verdade nada acontece com a gente que não tenha a ver com a nossa frequência vibracional nós é que temos que mudar para melhor e saber soltar perdoar deixar ir pra que o novo brilhante de Deus possa chegar curando os seus pulmões através de elogiar ver o lado bom claro que essas pessoas tem o lado bom não tente usar o seu orgulho ou sua falta de percepção tenta lembrar sim de quando era bom ou das coisas boas que essa pessoa tem e diga a Deus eu quero ver o lado bom eu quero agradecer eu quero perdoar com alegria e os pulmões estarão completamente curados e assustando a medicina viu? só pra lembrar vocês eu vou aproveitar aqui dando essa interrupção em janeiro de 2024 eu acho que eu já falei uma vez vai começar o curso de linguagem do corpo para médicos psiquiatras psicólogos e psicanalistas é um curso de duração de um ano toda quinta-feira à tarde então vamos trabalhar em cima disso psicólogos psiquiatras psicanalistas e médicos todos que forem da área médica aprender a linguagem do corpo para a cura eu vou ensinar como analisar uma doença através da psique e como ajudar o seu paciente a compreender que como é que ele faz para mudar para ajudar no tratamento médico tá bom? por isso eu estou falando aqui com a Isabel sobre esse nódulo no pulmão porque você pode até ir no médico mas se o médico não conhece a linguagem do corpo o poder das emoções e da psique ele vai claro sempre usar remédios que é o que deve fazer quando não se conhece outras coisas né? vai no médico se trata mas usa esses três antídotos você vai ver que misteriosamente desaparecem todos os nódulos sua respiração se torna leve os seus pulmões eles acabam se preenchendo de uma maneira tão gostosa porque você então começou a viver a vida aquele que não consegue respirar a vida porque tem muitas queixas no coração acaba tendo problema no pulmão tá bom? Deus te abençoe e finalmente nós temos aqui a Patrícia a querida Patrícia ela pergunta o que que é mononeuropatia né? que é periférica vamos lá esse é um funcionamento fica pressionando um determinado nervo né? esse nervo pode ser no braço pode ser qualquer parte do corpo na perna tal da onde que vem essa pressão sobre o nervo que as vezes a pessoa perde tem perda tem formigamento perda de força muscular tem formigamento então vamos entender melhor isso daqui Patrícia esse nome complicado médico ele nada mais está querendo te dizer pela linguagem do corpo que você está tão pressionada que você está já sem forças porque você não recebe a força que você esperava de papai de marido namorado de homens que músculos representam homens os nervos representam a expansão do ser então se você está se sentindo pressionada e com essa sensibilidade dormência significa que a sua vida está amarrada o que que é estar em dormência e formigamento má circulação significa que não está fluindo a tua vida para frente faça o seu mapa astrológico com os astrólogos da sua confiança e entenda que a astrologia ela é matemática não tem nada a ver com adivinhação e não tem nada a ver com horóscopo é mapa mesmo com seus dados de nascimento cidade que você nasceu e lá nesse mapa eles vão te mostrar várias coisas sobre a sua pessoa e eu gostaria que você perguntasse para o seu astrólogo ou para a astróloga qual é a sua missão espiritual verdadeira e qual é a sua carreira verdadeira porque nós todos fomos designados aqui na terra nessa dimensão a fazer algo designado está no nosso DNA e aquele que está fora da casinha aquele que está na sombra dos outros ou combatendo pessoas que estão no seu caminho é porque estão no lugar errado então nesse caso você pode procurar o seu autoconhecimento fazer terapia com psicólogo ou com psicanalista para você saber quem é você sai debaixo dessas pressões faça a oração do perdão para perdoar a origem que é papai e mamãe essa é a origem que muitas coisas não lembramos porque fica no inconsciente porque ele quer nos proteger da dor então não nos deixa lembrar de certas coisas então está na hora de você sair dessa compressão você me diz também que tem carência de B12 olha só que interessante da vitamina B12 e também da vitamina D o que que acontece olha só olha o que eu vou mostrar para você mostrar para todo mundo até as vitaminas minerais proteínas tudo que existe no nosso organismo tudo é analisado como yin e yang né duas polaridades todos tem o yin e o yang então a gente analisa olha só o que é que causa a falta da vitamina B12 anemia palidez fraqueza fadiga falta de ar e tontura então vamos por aqui pela B12 anemia pela linguagem do corpo significa que você teve pai ausente de alguma maneira pai ausente o que que é um pai ausente quais as classificações alcoólatra ou autoritário ou que estava em casa mas não percebia você ou que viajava demais ou que trabalhava demais que ignorava de alguma maneira morreu cedo então nós temos aqui anemia anemia é pai ausente se você tiver isso né se você tiver anemia para que anemia desapareça nós temos que nos tornar completos por dentro sem sentir falta de papai e de mamãe amá-los de todo o coração mas nada nem ninguém podendo nos preencher e sim somente uma força divina que pode nos preencher com um amor inigualável e esse amor de Deus a gente encontra nas orações a gente encontra na caridade a gente encontra nas práticas da meditação então para acabar com estes problemas da B12 né que está te dando talvez a palidez fraqueza a fraqueza é insatisfação com o tipo de vida que está levando fadiga também o que é falta de ar vamos falar de pulmão né falta de ar pessoa que se sente oprimida que não se sente respirando a vida na totalidade tem sempre bloqueios pessoas perturbando pessoas cobrando porque você não está sabendo se colocar quando amadurecemos emocionalmente e psicologicamente e até espiritualmente nós conseguimos ter uma paz muito grande saber esperar e a gente consegue conversar e se colocar endireitando o leme da nossa vida e não deixando que levem o nosso barquinho porque aí sempre vai ter alguma escassez dentro da gente e olha só que interessante também Patrícia você diz que tem fraqueza né aliás falta da vitamina D D de dado quando a gente toma sol é produzido a vitamina D vamos compreender o sol pela linguagem do corpo e pela astrologia egípcia representa o papai a lua representa a mamãe então a gente sabe que pessoas que tem problemas com o sol elas tem problemas direto ou indiretamente contra papai pessoa que tem fotofobia por exemplo que não consegue largar o óculos escuro não consegue abrir os olhos diante do sol tem uma rejeição contra o papai e não adianta falar eu não tenho nada contra papai isso daqui é linguagem do corpo milenar está no inconsciente se vocês forem fazer uma boa terapia PNL hipnose constelação familiar vocês vão descobrir onde é que vocês estavam bloqueados desde a infância por uma coisa que vocês esqueceram para se protegerem inconscientemente então a falta da vitamina D dá dor nos músculos e nos ossos que é a força yang então eu já contei vários casos aqui até escrevi no meu livro TOT o hospital do futuro que a vez que meu papai teve infarte há muitos anos e ele ficou inerte numa cama hospitalar até dentro de casa e a gente eu, meu irmão minha cunhada tudo ajudando né a minha mamãe na época girando ele na cama ele fraquinho o médico tinha desenganado e eu ficava conversando com ele de madrugada depois ele foi morar na minha casa e eu fiquei cuidando dele assim todos os dias de madrugada e tal quando eu fui perceber eu estava tão cansada aí eu falei eu não posso estar cansada porque eu estou trabalhando o meu amor e meu amor me dá vida quando eu fui fazer exame de sangue constou que a minha vitamina D estava lá embaixo D de dado aí eu falei olha que interessante quando eu passei a ver o meu pai como se fosse um filho na cama e ele tinha deixado de ser o meu pai herói na minha cabeça a vitamina D caiu aí eu pensei comigo não eu vou fazer a minha vitamina D voltar sem ter que tomar os suplementos e eu comecei a olhar para o meu pai como meu pai e eu comecei a conversar com meu pai como filha e pai lembrando de constelação e o meu posicionamento de filha filhinha que ajuda o papai quando eu tinha coisas importantes para saber eu perguntava para ele e ele me respondia como o meu velho pai herói depois de um tempo eu fui fazer exame de sangue e a minha vitamina D tinha voltado completamente então o que eu peço para você Patrícia está na hora de você perdoar teu papai e sempre olhar para o seu papai não importa se você conheceu ele ou não com profunda gratidão porque cada um tem o pai que merece para nosso crescimento pela dor ou pelo amor então se você que eu percebi aqui que todo o contexto tem a ver com o seu papai faça a oração do perdão que eu expliquei há pouco faça constelação constela seu papai vai fazer o seu mapa astrológico para saber qual é o seu caminho verdadeiro e vai avante com toda coragem isso tudo vai curar a vitamina B12 vai voltar o complexo B todinho vai voltar quando você se acha no seu caminho e você sabe para onde tem que ir você sabe quem é e o que quer todas as vitaminas retornam para o nosso organismo lembrando que o intestino delgado que representa o yang que representa o papai é ele que devolve para o organismo antes de levar o bolo fecal para o intestino grosso ele que faz a última digestão ele que devolve para o corpo as vitaminas então se as pessoas não estão conseguindo segurar a vitamina no organismo é porque estão com problema com o papai intestino delgado não é? ele não está segurando as vitaminas e devolvendo para o sangue perdoa papai perdoa mamãe todos vocês que estão ouvindo aonde quer que eles estejam faça a oração do perdão não importa o seu problema eu posso garantir que a transformação do ser humano está na nossa base e a nossa base representa os ancestrais que representa nossos descendentes que é papai e mamãe mesmo que você não os tenha conhecido faça a oração do perdão mamãe que me trouxe a vida e lê a oração no dia seguinte papai que me trouxe a vida e leia a oração porque a nossa memória natal o nosso inconsciente sabe quem foi nosso papai e nossa mamãe tá bom? claro que papai e mamãe adotivos vovô e vovó que criaram as pessoas nós temos que ter profundo amor e gratidão sim mas essa oração do perdão ela é feita somente para o papai e para a mamãe que eles são o yin e o yang mais importante da nossa origem tá bom? gente que Deus abençoe vocês eu vou dar a agendinha rapidinha para vocês agora aqui gente ó no dia 12 12 de outubro agora no feriado eu vou dar uma palestra às 3 da tarde que é prosperidade financeira e como ser feliz no amor pela linguagem do corpo essa palestra é só presencial tá bom? e vai ser na quinta-feira às 15 horas dia 12 de outubro pra vocês se inscreverem o telefone é 011 5574 9010 5574 9010 no dia 13 que é sexta-feira agora né 13 de outubro eu vou dar uma palestra beneficente em Caxambu Minas Gerais o ingresso é um quilo de alimento não perecível e vocês estarão ajudando as comunidades as instituições fazendo parte dessa palestra do dia 13 à noite em Caxambu e claro que vão aprender muita muita coisa pra vocês saírem dessa palestra se transformando para melhor tá bom? que é sobre linguagem do corpo leis universais tem bastante coisa e no dia 14 e 15 sábado e domingo em Caxambu eu vou dar o curso das 10 às 18 horas curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo então para que vocês possam se inscrever acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br e vai lá na agenda tem agenda da cidade de fora e tem agenda da parte interna da nossa escola que vocês vão ver todos os cursos e palestras dentro e fora da escola inclusive no dia 22 agora 22 de outubro eu estarei no seminário dando uma palestra às 12h20 da tarde no simpósio internacional de saúde integrativa que será em São Paulo terão vários apresentadores né vários comunicadores terapeutas médicos dentistas todos mostrando a integridade espiritual emocional e energética do ser humano vale a pena vocês participarem tem palestras que serão online e tem a presencial como essa daqui eu estarei com meus livros lá no simpósio para conversar com vocês e autografar para vocês tá bom lembrando que janeiro 2024 começa o curso de um ano e meio de linguagem do corpo e os mistérios do universo tá com leitura corporal muita coisa uma vez por semana e também em janeiro só que vai ser na quinta esse daqui como eu falei para médicos psiquiatras psicólogos psicanalistas né ou da área médica que vai ser às quintas-feiras à tarde durante um ano eu ensinarei linguagem do corpo para medicina para que nunca ninguém mais perca seus pacientes porque não conhece o interior do ser humano tá bom então gente vamos lá www.linguagendocorpo.com.br para fazer as inscrições e o ano que vem também começa um novo curso de psicanálise integrativa com linguagem do corpo na nossa escola então pega as informações no site e mais dúvidas vocês podem ligar 011-5574-9010 gente muito obrigada que Deus abençoe vocês e paz profunda que Deus abençoe vocês